Deus no comando sempre Então descia a casa do oleiro Ele estava lá trabalhando com a roda Toda vez que o vaso feito por ele ficava imperfeito O oleiro pegava o barro e fazia outro vaso com ele Dando-lhe a forma que desejasse Com esse versículo, irmão, eu vejo para a igreja Eu acho que é um versículo que todo mundo conhece E que ele se encaixa bem em nossa vida Que todos os dias a gente é com esse vaso de barro Que Deus todo dia trabalha na vida de cada um Naquilo que Deus sabe que precisa Mudar, restaurar Enfim, né? Que a gente venha a ser esse vaso na mão de Deus E que a gente deixe Deus trabalhar em nossa vida De uma forma que só Deus sabe Amém?